E sabe o que que é engraçado, André? Nós já fizemos esse show aqui, nesse teatro... Só nesse teatro, né? Mas, nesse teatro aqui... Pelo que eu lembro, assim, mais ou menos, acho que... 33 vezes... Esse show... Que calma, foi? O quê? O que aconteceu? A gente ganhou na loteria agora! Sério? Ganhamos! Qual que é a sensação? Nunca mais trabalhar! Você veio com quem? A Omni. Com a Omni? Ah, tá. Mas vai só pra você esse dinheiro, né? 33, né? Ah, meu Deus! Pera aí, escura... Pelo amor de Deus! Cura ele, velho! Você veio com quem mesmo? Com... Meu noivo, minha filha e minha mãe! E você vai dividir com ele? Vou! Ah, vai! Estouroi! Estouroi! Quem que é? Quem que é? Quem que é? Sim, é inglês! Quem que é? Quem que é? Pergunta quem que é! Quem que é? Pergunta essa! Quem, quem, quem? John Lennon! John Lennon! Vai virar assim, ó! Aqui é o melhor! Essa ligação é cara, hein! Meu Deus! Essa ligação é cara! John Lennon, velho! John Lennon! Onde você é? Você... 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 Você morreu! Eu não acredito! Sim! Caiu a linha, né? Caiu, caiu, caiu a linha! Caiu, caiu a linha! Agora caiu! É só... Guarda... Guarda no bolso aqui! Guarda no bolso aqui! É, guarda no bolso o celular! Desliga isso! Isso! Você deu uma atrapalhada no show! Porque a gente tá fazendo show! Não pode... É... Não, você... Você pôs pra vibrar, né? Podia ser... Eu desliguei! Desligou, tá! Tá, perfeito! Então vamos lá! Porque como a gente tava falando aqui... O... O... 33, que é um número... Interessante! Vai dividir, né? Sim! Que sorte! Vamos lá! Segunda, vocês pegam lá na caixa! Mas vai ter que dividir! Você não desligou isso aí, meu? É o outro... É outro? Quem? Não! É o outro celular! Espera aí! Estava... Estava... Yes! O que? Are you coming here? Quem que é agora? Ainda? Ainda? Você tá no meio do show... Fala pra ligar depois... É... Você tá no meio do show... Mas você tá trabalhando o show... Fala pra ligar depois... Aí ele caiu... Caiu ali... Caiu ali... Caiu... Caiu... Mas você tem dois celulares? É, tem dois... É... Tá com o servo... Vai que ele liga, né? É... É... Imagina... Qual que é a marca do seu celular? Motorola... É... Se você me visse na rua... Tendendo o sapato... Achei que eu não quero o celular... Você ia achar o que de mim? Isso é um retardado... Tendendo o salto... Você atu! Ihul! Bou! livre! Aplausos O que aconteceu aí? O que aconteceu? Não sei Olha aqui, olha ali, show de hipnose cômica, não é de dança Atrapalhou pra cá Atrapalhou o show Tá cansado, né? Cansou, eu sei, mas é show de hipnose, não é de dança Mas era uma dança, não podia esperar Não podia esperar? Você veio com quem aqui? Sua namorada Sua namorada? Tá cansado? Vem cá, você vai ficar de castigo, porque não pode dançar É, não, puxa Tá bom? É, leva ele lá pro lugar dele Deixa ele de castigo É Jorge, né? Viu? Atrapalhou, viu? Oi 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 Hã? Sério? Não acredito Caiu a linha Puta Ih, caiu Caiu Motorola é ruim, né? É, vai ligar Aqui no teatro, se não, não é muito bom Não, mas é... Ah, o seu outro celular aqui Cuidado, tá caindo Caiu São dois? É um da empresa e um do pessoal? É, um é meu É, não pode São dois Vamos lá então Vamos lá, todos vocês se sentirem aqui Tim Sim Três minutos abertos Ou 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 Era Quem que é namorado, é você que é namorado dele? Você não gravou? Ele sai assim, às vezes? Não, só pra saber. Às vezes você tá em algum lugar, toca uma música... Você tava de castigo lá. Por que você subiu aqui? Jorge, segunda vez, cara. Senta ali, Lagartixa, vai. Senta lá, vai. Tchau.